Eu quero fazer uma pergunta pro gado, né, que tá aí. Aliás, um gado bem vestido, né? Pago com o meu dinheiro e com o seu também. Não é pra rir não, viu? Agora eu queria fazer uma pergunta o seguinte pro senhor. O senhor veio nessa atuada, né, nessa boiada que veio lá em 2018, todo mundo puxando o saco do Bolsonaro. O senhor disse do projeto, né, que vamos lá, vamos pegar senador, vamos pegar deputado, vamos fazer uma base aliada e tal. Agora eu quero saber o seguinte, como faz para filtrar aqueles que vocês chamam de traidores? Porque o Bolsonaro, ele gosta muito da turma que dá uma rasteira nele. E eu sempre comemoro quando ele toma. Eu quero saber se tem alguma espécie de peneira bolsonarista. Não, chama esse aqui. Não, esse aqui pode dar uma rasteira aqui. Porque aí vocês vão lá, batem a meta no papel. Todo mundo feliz, a festa do gado, o rei do gado com chapéu e tudo. E aí chega lá naquele momento, o cara vai lá e dá rasteira. Fala assim, ó, contra o STF eu não vou não. Não é o problema, isso aí pode acontecer, deputado. Vide Alexandre Frota, vide Alexandre Frota e outros aí. Então, olha só, a melhor maneira da gente evitar os traidores é analisar a vida pregressa de cada um deles. Muitos deles já se revelaram nesses últimos anos, outros tantos estão se revelando agora e outros ainda se revelarão de hoje até as convenções e até a data das eleições. Então, a melhor maneira, dentro daquilo que a gente estava até falando da qualificação do voto, independente da graduação ou não, é o eleitor saber exatamente a vida pregressa do cara que está votando, do cara que ele está votando, do candidato. O que esse cara já fez? O que ele não fez? Da onde que ele veio? Da onde que ele surgiu? Já trabalhou onde? Já fez o quê? É analisar o seu voto. É entender a importância do voto. E, portanto, analisar não apenas aquilo que a pessoa, aquilo que o candidato pensa, mas aquilo que o candidato já fez e é. O professor Olavo sempre dizia o seguinte, olha, o debate de ideias é importante, só que o debate de ideias é típico das academias, das universidades. Na política, além do debate de ideias, é uma disputa entre pessoas. O professor Olavo nos ensinava isso. Então, além de saber o que a pessoa pensa, é necessário a gente saber quem são as pessoas, qual é o caráter delas, de onde elas vieram. Então, acho que essa é a única maneira de evitar outros frotas aí.